Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 23 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Quem não dá frutos de conversão vai morrer igual àqueles galileus trucidados por Pilatos, ou igual àqueles dezoito, sobre os quais caiu a torre de Siloé. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Os frutos do discípulo de Jesus são interiores e exteriores. O fruto interior é a conversão, a mudança de vida, a renúncia ao pecado, a ruptura com o mundão. E o fruto exterior é o testemunho, a evangelização, as obras de bem, de amor e de misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu, Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinheteiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que ela está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eram mais pecadores? Não vos digo. Mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou conversão ou morte. Esse é o lema que se confirma todo dia. Ou conversão ou morte. Frequentemente fazemos esta dura reflexão na missão Belém. Quantos irmãos gravemente doentes temos nas nossas casas? Cerca de setecentos. Irmãos que conhecemos com certa saúde, quando os acolhemos pela primeira vez, mas infelizmente não ficaram. Voltaram para a rua, arrumaram uma briga e retornaram, sem uma perna, sem um braço, com um pedaço de intestino a menos, com afundamento craniano, vegetando em cima de uma cama por causa de uma machadada que receberam na cabeça. Retornaram mutilados e acabados por uma infecção não curada. Retornaram pele e osso, prestes a morrer pelos vícios da cracolândia. E quantos nem voltaram e morreram na rua, numa briga ou pelas consequências da droga? Quantas centenas se encontram na cadeia? Se não vos converterdes, morrereis todos. Se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Jesus está apontando aqui para a verdadeira conversão, que deve ser profunda, total, envolvente. Nada de nós pode ficar fora dessa conversão. Não posso ser convertido da cintura para cima. Não posso achar que sou convertido, exceto a minha boca, no sentido que ainda está cheia de palavrões. Não posso achar que sou convertido, se meus olhos ainda procuram maldades. Não posso justificar todo o meu pecado, dizendo que a carne é fraca, e esquecer que Jesus capacita. Convém lembrar aqui a terrível e clara segunda carta de Pedro, que citamos. Como animais irracionais por natureza destinados à captura e à ruína, estas pessoas que blasfemam contra o que não conhecem vão apodrecer na sua própria corrupção. Fazem do excesso o seu prazer em pleno dia. São nódoas e imundícias, entregando-se aos prazeres. Então, sempre espreitando algum adultério, são insaciáveis no pecar. Seduzem aqueles que são inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. São destinados à maldição. Essa gente são fontes sem água, nuvens impelidas pelo furacão, espera-os à escuridão das trevas. Prometem-lhes a liberdade, enquanto eles mesmos continuam escravos da corrupção. Pois cada um é escravo de quem o domina. De fato, se pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escaparam uma vez da contaminação do mundo, mas novamente se deixam enredar e por ela são dominados, no fim estão piores que no começo. Melhor seria se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo abandonar o santo preceito que lhes foi transmitido. Neles, se verifica o que com verdade diz o provérbio. O cão volta para seu vômito e a porca lavada tornou-o a revolver-se na lama. Aqui, a culpa não consiste em não se converter, mas em não se converter bem. A conversão é uma inversão total de margem. Conversão significa adquirir o gosto de Deus e acabar de comer vagens de porcos. Conversão significa voltar e ficar na casa do Pai, sem fugir dele mais uma vez. Conversão significa cortar com o passado de vícios e viver na liberdade daquele que nos resgatou. Quem tem saudade das cebolas do Egito, ou seja, das porcarias do mundo, não está bem convertido. Sempre é necessário um tempo de sedimentação depois do primeiro raio de Deus que nos fulminou. A conversão consiste em arrancar, não os nossos olhos, mas os vícios que cegam os nossos olhos e sufocam a nossa vida. Aqui precisa explicar uma coisa que os agricultores e os jardineiros sabem muito bem. Quando tem uma erva daninha no meio de um maravilhoso gramado ou no meio de um campo cultivado, precisa arrancá-la logo, antes que se espalhe e tome conta do campo, sufocando a colheita. Mas quem arranca deve prestar muita atenção, primeiro para não arrancar as plantas boas, que estão ao lado das ruins, e segundo, precisa arrancar bem, sem deixar raízes no solo. Aqui está o segredo das coisas e o sentido desta meditação. Não podemos pensar que uma pessoa que arranca somente as folhas de cima de uma erva daninha resolveu o problema. Em breve, esse mato venenoso brotará novamente mais viçoso do que antes e tomará conta de tudo. O mesmo, irmãos, acontece na nossa vida. Se não arrancarmos bem os nossos vícios, se não os arrancarmos até as últimas raízes, eles voltarão com maior força e nos sufocarão e provocarão a nossa morte, como diz Jesus. Na verdade, o trabalho de limpar o campo das ervas daninhas é contínuo, porque elas nunca acabam, como bem sabem os agricultores. O segundo aspecto da conversão é por fora. Quem se converte por dentro sem dúvida dará frutos de conversão por fora também? Quais são estes frutos de conversão? Nesta leitura que acabamos de fazer, depois do terrível pronunciamento de Jesus sobre os galileus mortos por Pilatos e sobre a citação da Torre de Siloé, vem a parábola da árvore que não dá fruto. Então, isso não é somente o fruto interior da conversão, mas é também o fruto exterior. Cada conversão tem um fruto exterior. Quais são, portanto, estes frutos exteriores? O primeiro fruto é certamente a vontade de sair correndo, anunciando Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos resgatou e nos deu uma nova vida. Se você tem dentro uma notícia belíssima, não consegue segurá-la. Você sente a necessidade irrefreável de anunciar logo aos outros o que você está vivendo. Como Maria Madalena, que anuncia a ressurreição aos apóstolos. Como os dois discípulos de Emmaus, que em plena noite decidem voltar a Jerusalém para anunciar aos outros que Jesus está vivo. O que significa a palavra Evangelho, se não boa notícia? Eu, Angelium, anúncio feliz, boa notícia. Por isso que a pessoa convertida não consegue segurar a alegria que sente e logo sai evangelizando, anunciando a boa notícia, que é o nosso Salvador. Fazer experimentar a quem nos escuta a força de Jesus. que fez resplandecer novamente o sol da nossa vida. Um cristão que não sente a necessidade de gritar ao mundo Deus te ama, Jesus morreu por você, é um cristão apagado, que já tem um pé na cova. Muito precisa refletir sobre isso. Os frutos por fora revelam a profundidade da conversão e os frutos interiores que ela produziu em nós. Com essa reflexão no coração, vamos ouvir de novo a palavra que hoje a liturgia nos oferece. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu, Vos pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que ela está inutilizando a terra? Ele porém respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Música Amém. Podemos nesse momento pensar em um propósito que nos ajude a colocar em prática o forte convite à conversão que Jesus nos faz nessa manhã. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. Amém. Quem se converter viverá. Paz e alegria a todos. Liberta-nos, Senhor, da desconversão. Paz e alegria a todos. 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 Aleluia. Uniremos. e alegria a todos. Jesus. Jesus. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Jesus. 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 Aleluia. 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 O que você acha?